Um lugar para aprender sobre alimentação saudável, educação e práticas ambientais brincando. É assim que o Espaço Pachiamama do Colégio Politécnico da UFSM já recebeu mais de 700 crianças de escolas de Santa Maria e região. A sensibilização das crianças começa aqui, no aconchego do Espaço Pachiamama. Antes da visita, as escolas indicam a temática de interesse e as atividades são planejadas a partir dela. E os temas são os mais variados, desde a alimentação saudável até a reciclagem. O seu jacaré, por exemplo, feito a partir de caixa de ovos, mostra de uma forma divertida o reuso de materiais. Já a poluição da água é ensinada por meio de jogos educativos. Eles precisam iniciar na mais tenra idade com esse tipo de informação, porque é onde eles estão formando as opiniões, estão formando o seu caráter. Elas têm essa oportunidade de ver um lugar diferente, de aumentar, de ampliar os conhecimentos delas nesse outro lugar. As atividades são feitas com material reciclável e elementos naturais, como o porongo e o cipó, que se transformam em jogos ou maquetes e até ganham vida por meio dos fantoches. Todos esses aprendizados que vocês levarão para casa são fundamentais para conservarmos o nosso meio ambiente. No laboratório de práticas alimentares, os alunos sentem o aroma de plantas, como a hortelã. Pelo tato, descobrem os alimentos escondidos na caixa misteriosa. E não para por aí. Vendados, eles são desafiados a identificar os alimentos pelo sabor. E as crianças vêm aqui e saem realizadas, né? Que a gente percebe, assim, que a gente planta uma sementinha para o futuro, né? Eles conseguindo já ter uma atenção na sua refeição, eles vão ser adultos mais educados alimentarmente, né? E conseguem ter uma refeição mais equilibrada e mais saudável ao longo da sua caminhada. A visita termina na germinação das sementes no laboratório do professor Renato. E a gente começa, a partir disso, de um pequeno detalhe, de uma pequena explicação, a fazer com que eles desabrochem, né? Em função dessas possibilidades de ter essas frutinhas em casa. Então, um dos objetivos também é atender essa necessidade de pomares domésticos. Eu vou tentar cuidar mais das plantas, tentar conseguir criar mais algumas plantas. Vou tentar criar um pedicáque, que eu tenho a sementinha. Quando crescer, quando me formar, eu queria vir aqui para poder estudar nessa universidade. Muito legal aqui, achei tudo muito legal. Depois de todo o circuito, os pequenos aprenderam o significado da palavra patiamama, que dá nome ao espaço, a mãe terra e todas suas formas de vida. Que isso possa reverberar em ações concretas, desde a separação seletiva que é feita na escola, nas residências e para todas as outras formas de ação do dia a dia, que evitem a poluição, a degradação e que tragam principalmente essa noção de pertencimento a essa mãe terra. E a forma da gente ter esse cuidado, esse zelo, para que esses recursos permaneçam para nós e para as gerações futuras. O projeto é um espaço de aprendizado para as crianças e também para os acadêmicos da UFSM. Eu queria principalmente conseguir compartilhar o que eu recebia de informação dentro da sala de aula para fora dela. A gente recebe as crianças até aqui e eu acredito que não tem público melhor do que elas, justamente porque tem essa troca muito fácil, elas são muito receptivas. Todo esse conhecimento que foi potencializado aqui hoje, com certeza ele vai fazer parte também do trabalho na escola, e a partir do que a gente vai ouvindo e vendo desse outro lugar também, a gente enquanto prof conversando com a professora ali, vai surgindo outras ideias do que a gente pode fazer na escola, do que a gente pode trazer, do que a gente viu aqui e ampliar lá para dar uma continuidade nesse trabalho que iniciou aqui hoje. Tchau, 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 tchau.